Gente, começando mais uma fase. Sua base. 1983 Olha só mesmo, caralho. Gente, moleque! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha só! O que é isso? Escove ser o que é 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 o que é, é o que é. Escove o que é o que é o que é. Eu vou me aparecer em uma vez mais. O que é isso? É isso? Um ring down, a bunch to go. Ah, não acredito, gente, não acredito, não é fácil que eu vi agora. Não acredito, gente, não acredito. Não acredito, gente. Não acredito, gente, não acredito. Não acredito, gente. Não acredito, gente. Não acredito, gente. Não acredito, gente. O que é isso? Olha aí, meu irmão! Ah, gente, putz! E aí, gente, putz! E aí, gente, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É um combate para o seu zoomer, isso é mais uma zona de poder! Onde está você? Onde está você? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. A humanidade é o que você quer. A humanidade é o que você quer. O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí E aí E aí Oh, é isso. Não é porque você está todo. Você dois parecem um par de capazes. Eu tenho um projeto de pesquisa de pesquisa, e talvez você possa me ajudar. Ei, nós não temos uma grande quest aqui. Nós pedimos você para o apoio. Bem, talvez nós podemos nos ajudar. Eu estou estudando os hábitos de burro de Moles no Precursor Basin, na nossa cidade, por anos. Mas agora, esses loucos de burro de Moles estão escutando os Moles no fundo. E, desde que eles são blindas, eles não conseguem encontrar o caminho para o fundo. Se você puder herdá eles em torno de burro de Moles, você poderia simplesmente salvar suas vidas. Eu tenho uma célula de poder que diz que você pode fazer. Sim, os Moles de Moles. Nós podemos. Talvez para duas células de poder. Bom, eu seria capaz de partá-lo com outra célula de poder, para que você possa me encontrar 90 Precursor Orbs para o meu pesquisa de pesquisa. Fair enough? Oh, você tem os orbs! Aqui é uma célula de poder que nós concordamos. Vamos lá. Vamos! Vamos! Pronto, terminamos a fase, gente. Esses dois parceram aqui, retornar para a vila.